Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro de pesquisa e formação e terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que nesta edição ocorre de forma virtual, considerando o contexto de pandemia vivido no mundo. Iniciamos as atividades desta tarde com as adições orais dos artigos científicos deste evento, na temática Educação e Diversidade, sobre a minha coordenação e com a colaboração das alunas do curso de Pedagogia, da UFIP, Petianas, Águis Graziele, dos Santos Reis e Tâmia Letícia Oliveira de Miranda, na qual eu agradeço a colaboração. A nossa primeira discussão é dos pesquisadores do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias, e sete do Campos de Itacoatiara, no Amazonas, que tem como temática a educação do no campo, de jovens e adultos, eja, trajetórias de vida e de escolarização no Amazonas, tendo como autores Lucas Martins Marinho e Tiago Pereira Gomes. A segunda lição tem como temática o papel do professor diante do bullying no ambiente escolar, será proferida pela pesquisadora Thais Rodrigues Costa Oliveira. E, por fim, teremos a nossa terceira lição desta sala, com a temática Práticas Pedagógicas Inclusivas na Educação Infantil, um olhar unilateral, tendo como expositora a pesquisadora Raquel da Silva de Vasconcelos. Olá, tudo bem? Eu sou a Thais Rodrigues Costa Oliveira, sou professora da Rede Municipal de Teresina, formada em licenciatura em pedagogia pela Universidade Federal do Piauí, especialista em gestão e supervisão escolar e docência do ensino superior. O nosso trabalho tem como título o papel do professor diante do bullying no ambiente escolar. Esse título, essa necessidade surgiu a partir da leitura de um livro com o título Bullying e Mentes Perigosas nas Escolas, da autora doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva, e, através dessa leitura, surgiu uma reflexão do nosso papel enquanto educadores, diante dessa problemática tão crescente dentro do nosso âmbito escolar. Pensando e refletindo sobre isso, entendemos que, infelizmente, a violência a cada dia está mais presente no nosso cotidiano escolar, Muitas vezes, aquelas brincadeiras tidas como inocentes a princípio, de forma até saudáveis, dão lugares a alguns atos de maior perversidade, tal como agressões físicas, muitas vezes psicológicas. Quando esse tipo de violência acontece de forma intencional e repetitiva, eles recebem outras denominações, que é o bullying. Diante dessa reflexão, surge o questionamento. Qual é o papel do professor no combate e prevenção do bullying dentro do contexto escolar? Então, essa pesquisa busca responder qual é o nosso papel enquanto educador no combate e, principalmente, na prevenção do bullying dentro do contexto escolar. A pesquisa tem como objetivo geral investigar as concepções dos professores acerca do bullying. A princípio, é necessário o primeiro entendimento, o conhecimento. Qual é essa concepção que os professores, qual é o conhecimento que os professores têm acerca do bullying? Como objetivo específico, compreender o bullying com uma forma diferenciada de violência. O que bem se sabe, que o bullying vai além de uma violência física, ele vai além de uma violência psicológica, moral. Onde está o bullying? Como identificar? Como compreender ele nesse formato de violência? Conhecer a visão dos professores e quantas características e significados relacionados ao bullying. Onde? Como caracterizar dentro da minha sala de aula? Como entender que é o momento de intervir, que aquilo já passou do limite? Para que eu possa intervir e entender até que ponto está aquela problemática, aquela violência dentro do contexto escolar? Eu preciso, antes de mais do que tudo, conhecer. E também analisar as estratégias utilizadas pelos professores em relação às informações e à prevenção do combate ao bullying na escola. O que as escolas, o que os professores estão fazendo para prevenir e para combater esse tipo de situação dentro das nossas escolas. Os nossos caminhos metodológicos foram seguintes. A pesquisa, ela se deu de natureza aplicada, justamente no intuito de produzir o conhecimento e soluções mais objetivas. Teve como enfoque o método dialético, por ter uma natureza, uma interpretação mais dinâmica. Então, acaba nos aproximando mais dos fatos sociais. Esses fatos sociais, eles acabam sendo considerados de uma forma geral. No caso do título, da temática do nosso estudo, nós precisamos entender que o indivíduo que combate, que o indivíduo que produz uma violência dentro da escola, que dentro do contexto de bullying nós chamamos de agressor, ele tem uma realidade, uma vivência, uma amplitude bem maior do que aqueles conflitos dentro da escola. Então, é necessário, através desse método dialético, observar com todo esse contexto social. O que acontece com esse agressor para que ele tenha a atitude de agredir? O que acontece com a vítima por ela se colocar na necessidade, na condição de vítima? O que acontece com o espectador por ser aquele indivíduo que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe, mas que nada faz. Então, o método dialético vai ter essa amplitude na pesquisa. Para a investigação da pesquisa, usamos como método a pesquisa bibliográfica, por ter materiais elaborados, por ter materiais publicados, nós tiramos como base esses materiais. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, também por espelhar essa realidade e, através dessa realidade espelhada, tirarmos uma produção mais reflexiva, em que o observador vai fazer parte do contexto, de toda a cultura, de tudo que está envolvido, para buscar entender, para buscar representar. É uma forma de aproximação. Para a coleta de dados, foi usada a entrevista semi-estruturada. A entrevista semi-estruturada é aquela entrevista que tem questões pré-definidas, mas o entrevistador não precisa se prender a ela. Ela nos dá, enquanto pesquisadores, uma maior liberdade de levantar outros tipos de questões durante o diálogo com o entrevistador. Ela é mais livre, ela não está padronizada, não está condicionada. Portanto, tudo acontece de uma forma mais espontânea. Aí acabamos, além de narrar fatos, acabamos narrando vivências, acabamos narrando reflexões mais profundas acerca do tema estudado. Os resultados. Essa pesquisa foi feita em uma escola municipal de Teresina, com três professores do ensino fundamental, professoras formadas, todas licenciadas em pedagogia. E nós chegamos às conclusões que as professoras, elas não têm o conhecimento muito aprofundado acerca do bullying. E que, muitas vezes, por não ter esse conhecimento, acabam ignorando situações que poderiam se caracterizar como tal, por atribuir que, muitas vezes, aqueles conflitos dentro da escola não passam de brincadeira entre os alunos. O presente trabalho, ele contribuiu para que nós pudéssemos identificar que muitos se ouvem falar em bullying, mas que, de fato, na realidade, pouco se sabe verdadeiramente sobre o assunto. E que uma situação que envolve esse tipo de violência, ela poderá acarretar prejuízos bem mais complexos, dentro e fora do ambiente escolar. dentro, porque nós, professores, somos os, nós, escola, somos os responsáveis por aqueles alunos naquele momento. E tudo que acarreta a ele dentro da sua vida, partindo da escola. E fora do ambiente escolar, porque a escola está produzindo cidadãos que vão ser agentes participativos e integrantes dentro de uma sociedade. Então, é uma amplitude bem maior do que nós esperávamos ou pensávamos, ou muitas vezes não paramos para refletir sobre isso. Para as considerações finais, eu trouxe uma fala da doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva, do seu livro Bully, Mentes Perigosas na Escola, que consta na página 117, em que ela fala que o bully, ele ocorre em todas as escolas, independentemente de sua tradição, que é importante entender que não acontece só em escola pública, independentemente da sua localização, não acontece apenas na periferia, ou poder aquisitivo dos alunos, não acontece apenas com alunos pobres. Pode-se afirmar que está presente de forma democrática em 100% das escolas em todo o mundo, públicas ou particulares. O que pode variar são os índices encontrados em cada realidade escolar. Isso decorre do conhecimento, da situação e da postura que cada instituição de ensino adota ao se deparar com um ato de violência entre os alunos. Cabe a nós a reflexão de se colocar na posição de agentes formadores e transformadores de uma realidade, através do nosso empenho enquanto professor. E para que nós possamos agir dentro dessa problemática tão crescente dentro das escolas, nós precisamos, antes de mais, mais do que tudo, na verdade, é ter a formação, o conhecimento necessário para agir na situação e no momento que se deve, antes que isso se torne maior de uma forma até muitas vezes irreparável. Aqui nós temos algumas das nossas principais referências e é isso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Olá, cumprimento a todos do segundo encontro nacional integrado de pesquisa e formação. com a temática Caminhos e Trilhas da Educação em Tempos de Pandemia. A nossa comunicação oral tem o tema Oficina de Libras em Ambientes Virtuais No Contexto da Pandemia Como Componentes Temos Larissa Rayane Regiane da Silva e Rosane Ferreira O nosso problema Quais contextos podem ser utilizados para o ensino de Libras em tempos de pandemia? Quais as principais dificuldades encontradas no ambiente virtual para realizar o ensino de Libras? como objetivos Primeiro objetivo Identificar as informações sobre as novas tecnologias que podem favorecer o ensino de Libras à distância em tempos de pandemia Segundo objetivo Traçar direcionamentos pedagógicos que promovam a efetiva aprendizagem da língua Metodologia O método Foi o método qualitativo de cúnio descritivo com pesquisas bibliográficas Instrumentos de coleta de dados Foi um roteiro virtual com questões semi-estruturadas em formato de vídeo em Libras Observação de uma live no Instagram Uma análise descritiva de vídeo resposta A nossa amostragem de dados Foi um instrutor surdo que atua em cursos de Libras nas redes sociais Resultados O instrutor surdo abordou que as novas tecnologias favorecem ao ensino de Libras em tempos de pandemia Haja vista Haja vista contribuir para a visualização de conteúdos à distância Tendo o aluno a oportunidade de estudar no seu contexto e praticar a Libras A introdução da live proporcionou uma maior interação entre os alunos e outras pessoas que buscam conhecer a Libras Estabelecendo uma vivência maior sobre a realização dos sinais e pode acrescentar mais conhecimentos em temas específicos que são abordados durante a live tendo foco a aquisição de uma nova língua para o indivíduo As considerações finais A utilização das tecnologias em ambientes virtuais e redes sociais no ensino de Libras são ferramentas de apoio pedagógico em tempos de pandemia Essas ferramentas proporcionam um contato com a língua e sua prática favorecendo a aprendizagem de uma nova língua que precisa manter contato com a comunidade súbita Tivemos como referências Comprende Semântica e Pragmática das Línguas Ano 2019 Poço A Sociedade da Aprendizagem e o Desafio de Converter Informação em Conhecimento Ano 2004 Quadros e Carnop Língua de Sinais Brasileira Estudos Linguísticos Ano 2004 Silva Uma proposta Bilingue de Educação para a Pessoa Surda Ano 2001 e outros autores que ajudaram na construção das referências Obrigada a todos pela atenção e continuemos ao evento Olá é com imenso prazer que eu estou participando do terceiro encontro de pesquisa do núcleo de formação avaliação gestão e currículo no Fajé então sou Raquel da Silva de Vasconcelos e meu trabalho é intitulado nas práticas pedagógicas inclusivas na educação infantil um olhar unilateral então esse trabalho ele justifica-se justamente pela minha prática dentro de uma escola de ensino regular e que a partir desta observação já feita nesse meu percurso de experiências dentro da educação básica eu passei um pouco a observar mais sobre essa prática pedagógica dos professores na educação infantil diante desse cenário que a gente encontra hoje em dia de uma educação inclusiva então esse trabalho partiu dessas experiências e assim eu ficava me questionando e tinha como questão um problema como acontece a prática educativa inclusiva no contexto da educação infantil então essa é a questão norteadora deste trabalho que teve como objetivo compreender a inserção das práticas educativas inclusiva voltado para a educação infantil então a partir desse estudo dessa fundamentação dos teóricos abordados no trabalho como o Assi Gadod Carpellini Rodrigues eles deram a fundamentação que está relacionada a minha observação dentro desse contexto escolar e tive como objetivo específico conhecer o que seja uma prática pedagógica inclusiva que era isso que eu queria estar observando diante a prática dos professores se eles realmente tinham essa compreensão do que seja essa prática pedagógica inclusiva e verificar os embasamentos teóricos e metodológicos do professor diante a sua prática em sala de aula em atendimento à criança então a partir desse embasamento teórico foi perceptível sim observar a sua prática dentro da sala de aula e os seus avanços em relação a essa prática os avanços de aprendizagem no caso adquirido pelas crianças através de uma prática interventiva inclusiva e assim constatar com a pesquisa de campo o uso dessas práticas pelos professores alinhado à ludicidade dentro do contexto escolar então trabalhar nessa prática pedagógica inclusiva alinhada à ludicidade e perceber também quais são os conceitos e os fundamentos que as professoras no caso que foram acompanhadas nesse projeto nesse trabalho pesquisado se elas realmente tinham essa compreensão e essa distinção da prática inclusiva com a ludicidade então seguindo nós tivemos aqui como uma pesquisa qualitativa assim como aborda Richardson colocando Richardson colocando a pesquisa qualitativa facilitando mais ainda e dando uma oportunidade de interação e envolvimento dos pesquisados de forma mais detalhada que é isso que a gente percebe e é isso que a gente procura quando vai fazer uma pesquisa de campo então visualizar realmente essa prática e alinhar a teoria que os professores tem de forma fundamentada então a partir dessa pesquisa de natureza qualitativa tipo bibliográfica que embasou esse trabalho foi feita uma entrevista com duas professoras da educação infantil do nível 1 o universo da pesquisa se deu em uma escola filantrópica aqui de Terezina essa escola filantrópica ela atende crianças com vulnerabilidade social então são crianças de baixa renda mas que apresentam a escola apresenta uma boa estrutura bons professores e materiais adequados para o desenvolvimento das mesmas então a partir disso também já é um ponto de observação para essa qualidade dessa prática pedagógica inclusiva já que a gente tem esse contraponto também nesse embasamento da educação básica de qualidade a partir dessa nossa prática então nós temos aqui sujeitos que a pesquisa ela foi feita com duas professoras da educação infantil e foi usado como procedimento de coleta de dados e análise o questionário com quatro questões abertas e analisadas de forma descritiva antes da gente analisar as questões que foram colocadas pelas professoras as respostas foram colocadas pelas professoras nós temos aqui na fala de Gadot falando um pouco desse processo de educação desse novo milênio ele coloca que a educação apresenta-se numa dupla encruzilhada onde tem de um lado o desempenho do sistema escolar que não tem dado conta dessa universalização e dessa demanda da educação básica de qualidade e de outro lado que ele coloca as novas matrizes teóricas que não apresentam ainda consistência global necessária para indicar caminhos realmente seguros numa época de profundas e rápidas transformações então essa fala que Gadot descreve bem esse contexto que a gente está vivenciando também os professores estão vivenciando dentro da sala de aula então são informações que são contidas por eles são formações que eles passam e também que se contrapõe a prática visualizada em sala de aula então a partir dessa fala dele a gente percebe sim essas profundas transformações e também essa de certa forma esse não compartilhamento de informações da forma adequada a estar atingindo uma educação de qualidade assim a gente tem os nossos resultados então nesses resultados como a pesquisa foi feita com essas professoras vou estar colocando aqui um pouco o que foi descrito por elas então de início precisei verificar como foi a aceitação das crianças com necessidades educacionais e as crianças que manifestam simples dificuldade de aprendizagem na sala de ensino regular isso a gente se volta para o contexto atual então a primeira colocou a aceitação acontece de forma bem prazerosa mas o que chama atenção é a quantidade de crianças que são colocadas na sala de aula então nesse primeiro momento o que o professor tem em mente é a quantidade de alunos que eles estão recebendo e que consequentemente de certa forma eles pensam que não vai ser possível de dar assistência a todos a outra colocou a outra professora colocou que hoje na escola temos muitas crianças com dificuldades e está cada vez mais difícil então aqui nas respostas delas a gente percebe um pouco dessa insegurança diante o recebimento e o acolhimento dessas crianças no contexto da sala de aula regular aqui a gente trabalha com as crianças que apresentam necessidades educacionais especiais que estão dentro do contexto da inclusão então adequar práticas pedagógicas que estejam realmente de acordo aqui nós temos como segunda questão a formação docente aqui nós tivemos das duas professoras pedagogas e uma tem pós-graduação em psicopedagogia na terceira questão foram colocados desafios de aplicabilidade no contexto escolar que no caso a ação a atitude dessas práticas pedagógicas elas colocaram realmente um pouco em relação a esse tempo e o desafio de forma de organizar esses materiais então assim o que a gente entende é que elas pensam em fazer um trabalho positivo mas ao mesmo tempo elas dizem que não tem tanto tempo para estar desenvolvendo de forma planejada esses planejamentos para estar atingindo esses alunos porque a gente sabe que nós precisamos sim planejar e esse planejamento tem que dialogar com a realidade desses alunos e para finalizar que a gente tem as contribuições efetivas no eixo desenvolvimento integral das crianças então a partir da prática pedagógica que são imersas dentro do contexto elas colocam que é feita mediante o plano de estudo da sala e o professor tem que se organizar e adequar a sua aplicação os resultados da prática bem desenvolvida dependem da sua organização que é o que a gente já viu que elas têm dificuldade de apresentar então diante desse estudo que foi realizado nós chegamos a a a conclusão de que há de se pensar sobre diversas formas de apropriação dessas novas metodologias de ensino das metodologias ativas funcionais nesse processo de grande desafio apesar dessa pesquisa apresenta também faz com que a gente perceba o alinhamento e discussão entre a teoria e a prática dos profissionais que trabalham com a educação igualitária e suas perspectivas inclusivas de mudança em sua rotina a partir de um olhar diferenciado a gente percebe que esse olhar eles têm os professores já estão com esses olhares de forma diferenciada para esses alunos agora temos aqui as dificuldades em relação a estar adaptando essas práticas inclusivas dentro da sala de ensino regular com as crianças que apresentam essas dificuldades então o educador ele até procura fazer a execução das práticas metodológicas mas percebe-se que não é um processo que acontece diariamente também na rotina certo então aqui só para finalizar com essas minhas considerações nós vamos verificar que alguns dos autores também como Capelini Rodrigues eles comentam um pouco sobre a inclusão educativa como processo educativo né então essa prática passou a exigir uma nova escola e uma nova sociedade que tem vindo abraçar diferentes atitudes e postura dentro dessas considerações né então necessidade de alteração no currículo na metodologia de avaliação na forma dos professores está implementando essa política educativa mais democrática levando em consideração também aqueles primeiros conceitos que a gente foi colocando lá nos nossos objetivos né em relação a esse conhecimento a formação dos professores aos conceitos de prática pedagógica prática pedagógica inclusiva e a inserção da ludicidade nas práticas pedagógicas aqui eu finalizo com as minhas referências que foram as referências usadas no trabalho e agradeço a participação muito obrigada concluímos com muita alegria os nossos trabalhos e em nome da organização do evento agradecemos a todos os pesquisadores pelas valiosas contribuições que certamente servirão de inspiração para novos estudos e novas pesquisas muito obrigado e que todos se cuidem e aí e aí